O nosso blog nasceu de uma ideia muito específica, que é aprofundar a doutrina católica, aprofundar os conhecimentos da Igreja, aquilo que nós muitas vezes sabemos e que não temos como aprofundar. Então, esse blog tem um conteúdo baseado no Catecismo da Igreja Católica. Aliás, ele nasce a partir do Catecismo da Igreja Católica. A cada semana, nós vamos colocando textos, nós vamos fazendo estudos específicos, semanalmente, sobre o conteúdo do nosso blog. E falando do conteúdo do nosso blog, eu queria trazer para você este conteúdo, para que você pudesse entender melhor qual é o conteúdo do Dóminos Vobisco e como navegar nele, para que você possa também fazer pesquisas, para que você possa ler. É um universo. Você vai começar no Dóminos Vobisco, mas você vai passar por blogs, por sites interessantíssimos. São indicações que a gente deixa também no Dóminos Vobisco. Vamos lá? Programa Seminal A cada semana, eu coloco um programa no nosso podcast, sobre um determinado tempo. A partir dele, eu desenvolvo o estudo do blog. São programas de 10 minutos, mais ou menos, com ensinamentos sobre o Catecismo, uma música católica de qualidade e uma oração tradicional da Igreja Católica, feita por santos da Igreja do que pesamos popularmente. Em defesa da fé Aqui eu reúno todos os textos sobre apologética católica. Na verdade, a maioria do blog você vai encontrar aqui. Apologética significa defesa da fé. Por isso, aqui você vai encontrar textos que defendem a fé católica. Isso é bem óbvio, não é? Nesse tópico, eu coloco também tudo aquilo que eu encontrei em outros sites sobre o tema e o programa da semana. Catecismo da Igreja Católica Durante a semana, eu vou comentando também o Catecismo da Igreja Católica e o que este documento vem trazendo no meu coração. Gosto de meditá-lo e gosto muito de rezar com ele. Tenho tido muitas experiências boas com esta prática. Também junto comigo, nós temos outros membros da nossa comunidade no Locut que acabam também escrevendo sobre o Catecismo da Igreja Católica. O objetivo é ajudar você a entender o Catecismo e fazer a experiência de estudá-lo. E por que não? Rezar com ele. História da Igreja São textos e informações que nos remetem à história da nossa Igreja. Uma santa católica e apostólica que tem mais de 2 mil anos e tanta riqueza que nós podemos desferotar. Aqui é uma parte importante do blog, pois acredito que quando conhecemos a história da Igreja, além de passarmos a amar mais a Igreja, não nos deixamos cair facilmente nas ciladas daqueles que tentam nos retirar do caminho verdadeiro que Jesus Cristo nos deixou. A história da Igreja é a história da fé dos cristãos. O que diz a Igreja? Aqui nessa categoria você vai encontrar textos e documentos dos papos, dos santos doutores da Igreja e textos da Igreja primitiva sobre um determinado assunto. Aqui você encontra palavras que vão poder te dar uma orientação correta sobre um assunto que você tenha dúvida. Ao invés de procurar respostas em lugares que são distantes da verdade suprema que é Cristo, vá na fonte, vá na igreja. Oração do Senhor Bom, a cada semana eu tenho colocado uma oração tradicional da Igreja para você rezar em sintonia conosco. Aqui nesse espaço você redescobre riquezas da espiritualidade cristã. As orações dos grandes homens que mais se aproximaram na terra do que Cristo viveu. É um baú. Entre e desfrute de todas estas maravilhas. Bíblia Bom, quando o estudo da semana cabe, nós fazemos estudos bíblicos e mostramos curiosidades bíblicas. Nós católicos cremos que a Sagrada Escritura contém as verdades da fé. Porém, cremos que essas verdades mal interpretadas deram origem a muitas heresias. Aqui nesse tópico você confere alguns estudos e curiosidades bíblicas para que você possa ler a palavra de Deus com mais atenção e sem cair em contradição com os ensinamentos da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Monarquismo e os Padres do Deserto Esta é a parte do blog que é uma das minhas preferidas, pois eu tenho uma enorme curiosidade sobre estes grandes homens que revolucionaram a fé, buscando uma vida sólida e austera. Vale a pena conhecer. Além de tudo isso, você vai encontrar aqui no Dóminos Robisco notas de eventos da Canção Nova, você vai encontrar notícias, você vai encontrar comentários meus, você vai encontrar também os vídeos do Youtube e do portal canção nova.com. Enfim, é um blog altamente interativo, é um blog para você que quer pesquisar, que quer conhecer a doutrina católica, que quer ir atrás de fontes seguras. Eu espero que você goste deste blog, eu espero que você comente, eu espero que você não passe batido, mas que você deixe ali, olha, eu sou fulano de tal e eu estive aqui, gostei, não gostei, acho que eu iria melhorar isso, isso aqui está mais legal. Enfim, participe, interaja, entre na proposta do Dóminos Robisco. Você ganha, eu ganho, a igreja ganha. Que Deus abençoe você e até o próximo videocast. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti